Conhecimento humano é uma obra do filósofo Bertrand Russell, considerada o seu último grande livro. Durante sua carreira, Russell buscou determinar se havia ou não algum conhecimento assegurado. Partindo da matemática, ele estudou a inferência demonstrativa como a fonte de conhecimento mais próxima a alguma certeza. Porém, ele descobriu que a matemática que conhecia era baseada em provas falaciosas. Dessa maneira, Russell voltou à lógica para definir seu ponto de partida e desenvolver uma modalidade de empirismo. Conhecimento humano, seu escopo e seus limites é mais uma produção da Editora Unesp. Legenda Adriana Zanotto